Ela gasta de sacanagem, ela gasta de portaria No baile ela dança, na cama, ela pratica Na minha baixinha zica, se joga que eu tô vendendo Ela grita bem alto, tamanho não é documento Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Cê acaba, moleque! Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Cê acaba, moleque! Ela gosta de sacanagem, ela gosta de putaria No baile ela dança, na cama, ela pratica Na minha baixinha zica, se joga que eu tô vendendo Ela grita bem alto, tamanho não é documento Cê acaba, moleque! Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Cê acaba, moleque! Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Subindo vai, descendo vai, em cima do cara Rebolando não para, quicando não para Clicando não para, subindo vai, descendo vai, em cima do cara Cé, cê acaba mulher!